A inquietude que a gente sente, cara, não adianta, cara, você entra num módulo de indiferença, tá? Ela tá ali, ela acaba te incomodando, mas ao mesmo tempo que ela tá ali, você também vê que não tem o que fazer com ela, não adianta, cara, você entra nesse platô aí que você falou aí, que você escreveu muito bem outro dia, não adianta, cara, não adianta, pode, pode espernear, pode fazer o que quiser, não adianta, não adianta, velho, não adianta, não tem, a sensação tá aí, a sentimento de insatisfação, tá aí, tá aí, pode correr, pode fugir com o que quiser, que não adianta. O momento do processo é de ficar com cada sensação, percebendo os impulsos que surgem para sair do lugar, para fazer alguma coisa para deixar de sentir tal sensação, porque você percebe o quanto as sensações são voláteis, o quanto que elas são passantes, contraditórias, você vê num momento que ela vem com uma ideia de ação, e já no momento seguinte com uma ideia e sensação que contraria totalmente a sugestão anterior, ela fica numa polaridade, faça e não faça. Se você for muito atento, você vê até que o próprio imaginal, ele não consegue de uma forma muito clara, categorizar, nomear, rotular a sensação realmente que você sente, porque todas elas são misturadas, foi algo muito condicionado isso daí de, ah, tô feliz, tô triste, tô assim, não tem isso, você percebe sensações, nossa, a sensação é uma coisa que fica aí, um mutante, é igual imaginar, o negócio é muito louco, velho, quem consegue observar tudo isso, sabe? Esse é o momento aqui, tudo é muito louco, é muito passante, muito volátil, velho, não tem, tudo que você acrescenta ali, só atola mais o jipe, no atoleiro, saca? Não tem, não tem. A lucidez, cara, me parece que é a percepção de que tudo é passante, impermanente, como nós lemos outro dia aí, passante, impermanente, volátil, mutável, mutante, tudo é, tá na nossa cara, tá na nossa cara. É incômodo ficar sentindo a inquietude, não fugir dela? Sim, é claro que é incômodo, mas enquanto você se permite sentir essa inquietude de modo não reativo, de modo passivo, silencioso, vão surgindo flashes na memória que nos mostram que tal inquietude sempre esteve presente, ela sempre foi o background do nosso viver, uma inquietude que sempre pedindo por uma sensação nova pra ver se sai dessa inquietude, só que isso não era percebido, isso não era consciente. Então ali você percebe que essa inquietude, ela tá ligada a essa incapacidade de conexão real e de real sentido. Mas aqui antes não tínhamos condições de compreender isso, muito menos de não reagir de uma forma escapista. Nesse momento você percebe que a coisa, ela descolou o conflito, ele descola, ele sai da mente, não tem mais aquele barulho mental, mas ele migra pra essa região do tórax, do coração, do estômago. Mas é um mecanismo só. Só que do mesmo modo que o pensamento já vai, ele perdeu a sua força, as imagens perdem a sua força, essas sensações também vão perdendo o poder de nos controlar. Elas vão perdendo o poder de implantar aquele impulso emotivo reativo escapista. Nesse momento o que cabe é ficar com a inquietude e perceber os flashes de imagens e sensações, perceber que elas são voláteis, como elas passam. Tudo isso de modo passivo, não reativo e silencioso. E ficando com a verdade do que move nossas atividades e relações, sem tentar mascarar nada dessa verdade. É, exatamente, Alty, exatamente. Você vê que é só isso. E sentir isso de forma muito consciente, né? Só perceber, fala, puta, olha que loucura. Olha que loucura, ficou. Dá umas piadas aí, tanto no... Vou falar, na estrutura como um todo, né? Não só fora, mas agora você entende tudo. Você vê porque que um cara tá pedalando 100km debaixo desse sol aí. Você percebe? Você percebe? A estrutura é louca, insana. Lá muda. Mas não dá tempo de você pegar a bicicleta, você perdeu o tesão de pedalar. Não dá tempo de você pôr o tênis. Você fala, puta, que bosta, tô nem afim de caminhar. Não tem coerência. Não tem coerência, entendeu? Meu, é um sistema, cara, que colocou o ser humano dentro de uma rotina imitativa, ritualística, né? Ordinária, medíocre. Tornou a estrutura mental humana, emocional humana, medíocre. Então o ser humano, ele perdeu essa capacidade de observar isso. Então eu percebo que a gente tá vendo isso. Tem uma lucidez nisso. De observar tudo, esse lance aí. De que tudo tá passando, de que não adianta. Eu não tô fazendo nada pra pensar, eu não tô fazendo nada pra sentir. Não sou eu que produzo isso. Foi tudo condicionado, foi tudo condicionamento. Aí as doações de fora aí que nós recebemos. Então não adianta, não adianta, não tem nada, cara. Não adianta. Você se envolver é você capaz, cara, de olhar pra todos os pensamentos, todos, todos, todos os pensamentos que passam. Pra todos os sentimentos, as sensações que passam. Como se você tivesse o dia inteiro, cara, preso ali na frente de um showroom ali, né? Ficar ali o dia inteiro com o som e o vídeo ligado. O dia inteiro. Sem se envolver com isso, né? E ainda tá consciente e sentir tudo isso, do jeito que passa ali. Ah, vou falar, hein? Já é bem difícil. Já é bem difícil. Sem você colocar nada sobre, né? Perceber a todo... Nossa. Nossa. Difícil. 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 Obrigado.